E aí, fala galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês a mais o vejão aqui do desafio do Regera, mano E vocês viram a última benga, se você não viu a última benga, dá uma olhada lá, deu até racha Mas não deu pro golfeira, beleza? Não deu pro golfe O golfe ficou bonito, ao meu ver, tá ligado? Não sei se vocês gostaram Mas agora eu vou ali buscar um outro carro pra ganhar daquele Regera, mano Porque não é possível, não é possível, de eu ficar perdendo assim Eu gostei do golfe que eu fiz, mano, ficou bom O que vocês acharam? Muttley e Vírus? Eu gostei, ficou bonitinho, mano Botei uns panelão, umas rodas diferentes É, ficou bonito, né? Ficou bonito, combinou, mano, combinou Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Façam bastante comentários pro YouTube entender que vocês estão curtindo o conteúdo Demorou? E vão pro vídeo, beleza? Puxa a vinheta Galera, eu já fiz Fusca Eu já fiz Golf Eu já fiz ABMW, né? Que eu acho que foi uma das mais violentas Eu já fiz esse Civic aqui também, né? Mano, eu vou botar um trem um pouco mais grosso agora aqui Vou botar um pouco mais grosso Uno? Não, que uno, pô Uno É, eu vou nem falar pro maluco mais grosso É, não, fica não Aqui, ó A última A mais cara que eu peguei pra tentar ganhar foi a BMW M3 2006 E ela não conseguiu, tá ligado? Eu vou, mano O problema é que esses carros aqui, ó O Audi S5 Sportback Eu acho ele muito pesado, velho Muito pesado Tem uma dica, Marco? Hum, dá ideia Vai no, vai no Porsche aí Não, aqui Não, não Porsche não, Porsche não Aqui, ó Vou com o Lancer Lancer Evolution O 9 O Lancer 9 Ele tem 191 Acho que depois que eu trocar os baguletes dele aqui Ele vai ficar indecente, tá ligado? Eu acho que vai Ficar burro Eu acho que ele vai ficar bruto Eu acho que esse aqui ganha Esse aqui ganha do redeiro Eu tenho certeza Ó Tem que ser um carro de menos de 100 mil, tá ligado? E nós temos que gastar tudo Aí, ó Ó, ó Eu falei assim Não vale super esportivo Aí o vírus Vai no Porsche, tá ligado? Porsche é o quê? É caminhonete É caminhonete É SUV, né? Eu esqueci É SUV, eu entendi Ó, eu acho que esse lancezinho aqui Vai dar conta do recado, hein? Eu acho que vai Ele já é espertinho de fábrica Ou será que não Ou será que não, tá ligado? Mano, se ele dá benga Eu já vou ficar felizão, tá ligado? Eu já vou falar Caramba, raça, mano Não, mano, é aquilo É o maior motor E poucas, tá ligado? E pau dentro Hum, que delícia Adoro Vamos lá Ó Esse aqui é um 4 cilindros forjado Eu acho que vai dar conta não, hein? 4 cilindros forjado V8 ou 4 cilindros? Não Eu vou botar um forjado pra ver Porque V8 não tá aguentando O redeira Então vai que esse forjado aqui aguenta Tá ligado? Comentem Hã? Vai que você botou um AP, tá ligado? É, eu vou botar um AP aqui Lancei Ó, no título do vídeo Lancei um AP no lance No desafio AP forjado 4 canecos Pô, forjado, nego Aí É melhor do que V8, vai É só aqui no Need for Spunk Só aqui no Need for Spunk Que essas paradas acontecem, nego Ó, peraí Vou botar aquele tancão de 1kg aqui De 12LB Que esse aqui é o Bão Pra arrancada Tá ligado? Que esse aqui vai ao infinito e além Vou botar aqui, ó Será que deve ser eu também Que tô tornando errado? Não é possível Ó Não, tu é careca, Marcos Tu é careca Será que eu budeu esse par? Como é que é? Se tu apentar um capacete na tua cabeça E tu andares moto Será que eu budeu esse par? Se eu pintar um capacete na cabeça? É? Se pula o que fazia O cara arrombado, Zé Olha o que o cara tá trocando ideia É um bullying automático Que eu ganho, velho Sacanagem, linda Eu não sabia Que de 10 pessoas 5 são metade Eu não acredito que ele falou isso não De 10 pessoas, 5 são metade Sabia, hein? Certeza Não, mas tá bom Não, não gasta seus negócios tudo aqui, não Porque senão a gente Seu raciocinológico agora É, não gasta todos os seus raciocínos agora, não Entendeu? Ó, velho A frente desse carro é muito bonita, velho Sério Não gasta, não gasta tudo não Porque senão você vai ficar sem saber depois o que você vai falar É, é verdade Eu vou botar só esse pequenininho aqui, ó Só esse pequenininho aqui Esse difusorzinho aqui Lero, lero É aquela muito pequenininha Se pôr o marco Não, eu vou trocar também de cor Essa fita aqui não Aqui, ó Só Isso Só um filetinho Por que que tu não bota peruca, mano? Não quero não, mano Cês gostam Cês iam assistir um cara que tem peruca? Eu, 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 assim Teve uma vez, mano Que deu vontade de ter peruca, tá ligado? Teve uma vez que me deu vontade Eu falei assim Ah, eu vou Eu vou botar peruca, tá ligado? Mas e aí, mano A vontade passou depois Mano, eu vou deixar o para-choque original Você ia ficar tão bonito, amigo Eu não ia não Imagina eu aqui Conversando com vocês E aí, o cabelão de lado Aqui, assim Tá ligado? Não, vai ser esse aqui também Ô, velho Eu acho esse 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 lance é muito top, velho Só não acho muito Eu acho mais bonito Com o Evo 10 Hã? Eu acho mais bonito com o Evo 10 Eu também Eu gosto dele Eu acho Eu acho muito Muito bacana Mas se eu tivesse Eu teria que botar igual do Velozes Aquele amarelo Aquele amarelo, é? Ia ficar pequeno Velozes e furiosos Ia ficar tipo Velozes e furiosos E o Need for Speed é o que? É Need for Speed, né? Não é Velozes e furiosos Imagina Imagina Tu passar no posto Daquele percorre Tá ligado? Tá ligado? Mas Vai explode o motor, tá ligado? Tá ligado? Daí sai lá Sai o up do posto No, daí derrumi Nossa, mano Sério É um isso, mano Nossa, cara Eu falo um bagulho Peraí Aplicar em todas as rodas Tá ficando cabulosinho Tá ficando grosso Tá ficando grosso Eu velho Eu vou botar umas rodas cromadas Você acredita? Ainda quanto o carro Acho que é bonito até Tipo Um carro com um dourado Tá ligado? Eu acho que não ficou legal não Peraí Deixa eu ver Deixa eu botar um exterior Ô, Mike Esse rede era meu aqui inteiro A pintura das rodas E a pintura da Da carroceria É todo cromado Todo cromado Esse vermelho é cromado Esse vermelho aqui Ô, mano Tem muito elancer aqui Tem um lance Do Velozes e furiosos 3 Desafio em Tóquio Tem um lance Do Velozes e furiosos 1 Eu acho que é esse mesmo, né? Velozes e furiosos 1 Dois, dois 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 É o dois Temos aqui o Velozes e furiosos Do Most Wanted Mano, tem muito Velozes e furiosos Tem muito Tem muito carro igual a esse, véi Você tá doido É O amarelo é quando tem o Homem-O-Peace Que tá com o Eclipse Sabe qual que é? O azul? O do Eu acho que é o É o da Mina, não é? É o da Mina Não, o da Mina É o S8 Não, gente Escuta o lance Evo O lance Evo Do Most Wanted É do Mamina Não é, não? Eu nunca joguei Most Wanted Ah, então É do Morena Do El Parece Alguma coisa assim Eu vou baixar esse aqui Esse aqui tá bonitão O da Mina é um S8, Michael Mas qual que é o Qual que é o lance? O lance é do Mano, então? É É Blacklist 9 O Blacklist 9 Isso aí Isso aí Eu vou com esse aqui Só não tá baixando essa porra Você acredita que não tá baixando? Ah, véi Sério? Levanta da cadeira e você abaixa, pô Aí, baixou Ah, pô, véi Nossa Senhora, mano Aí É, véi É, tem probleminha É, tem probleminha, o Mantley Aí, joguei pro chão afora Deixa eu botar uma suspensão aqui Pra ver se baixa mais um tiquinho Nossa Senhora Nossa Senhora Ai, é só o Neste Tom, turum Derirararure Dá aquela risada aí Peraí O 4 caneco tá pronto, mano Pra bengar a redeira E aí, quem é que vai pro rolê? Quem é que vai? Quem é que vai pro rolê? Partiu e pro rolê Já mais da risadência Pra não entender Aí, eu aí, ó Nossa Senhora Essas rodas combinou, viu, mano Mas, falando conto Cadê? Vocês estão aqui fora? нужda? Aí, Mantley Se liga Eu tô saindo Você nunca Esse eu gostei É, esse eu gostei Porque a pintura não é minha, pô É do Morty Wanted É, esse eu gostei Tirar bonito Não, a sala, assim O kit em si A pintura não tá bonito Mas o kit e tudo O boy kit Ficou bonito, não ficou? Aham E eu tô com medo Mal de parte disso aqui, cara Eu acho Eu acho que ninguém ganha Esse aqui, não Eu acho que esse aqui Bang, hein Bangador Já pensou um quatro cilindro Ganhar do Do É, do um Redeira, tá ligado Escola aí, bora lá Bora lá Mano Se esse lance Ganhar do Redeira Eu vou falar com você Tá andando, viu Redeira Tá andando O Redeira Tá andando Ou o teu tá andando Aí, ó Já bati Cuidado Nossa, bati no palmeiro Vira a ponte Vira a ponte Cuidado Cuidado com os Polícia Ô, véi Ó o racha, mano O racha vai ser bruto, hein O racha vai ser bruto, hein Ah, tá de sacanagem Que ele pega 369 E corta Ah, véi Aí não, mano Mas lá Se for Se pegue Não dá tempo De pegar tudo isso aí, não Nessa reta Cadê? Cadê o Redeira? Ah, só nesse pouquinho aqui Eu peguei 379 Pois é, mano Eu peguei 369 Com nitro ainda Peraí Que agora eu cheguei, hein Agora eu cheguei, hein Você tá ligado? Eu nem usei nitro porque o meu demora muito pra recarragar Conta aí, Mantly Conta aí, Mantly Um, dois, três Pega então, Redeira Pega Pega, Redeira Ah, agora deu ruim Que é 4x4 Cadê o Redeira? Ixi, o Redeira vindo Eu vou deixar na última aqui Vai Ele tá pegando Ah, velho Eu vi Eu vi aquele tanto de carro ali Olha, o carro fechou eu ali, mano Tinha nem muito o que fazer, não O carro tava rodado já Hã? O carro tava rodado ali já Ah, é 1x0, hein, mano Por Redeira Que sacanagem, velho Dá pra eu ter ganhado essa aqui, hein Vamos lá Conta aí, conta aí Um, dois, três Pra tu ganhar Só faltou tu ganhar, Mantly É daqui, Mantly Ô, Mantly Fica bagunçando não, Mantly Pra mim ganhar Só faltou ganhar, né É Feito isso Ô, sujeira Ô, louco Eu, mano Bati não Pra mim eu não bati nele aqui, não Pra mim eu não bati nele aqui, não Sério Eu desviei do cara, mano Mas eu não bati no você, não Ganhei Me tacou longe aqui Eu taquei longe, gente Foi ou não foi que pra mim aqui ele bateu no nada Não Pra mim aqui você bateu no nada, nego Sério Pra mim aqui você bateu no nada Vou clipar aqui Vai clipar lá, velho Ele ficou bolado Vem cá, cadê você? Flipando só o jogo Bota não pra parte do vídeo O clipamento do vídeo Ô, velho Mas não foi um totó Não foi um totó feio, não, velho Foi um totó Ah, então Se eu ensinasse o vídeo que você me bateu, né, meu amigo Meu carro, meu carro é duro, ele não vira Por isso que não deu pra gente voltar Eu vi que eu desviei do carro Eu vi que eu desviei do carro E do nada ele parou lá Mas eu não cheguei a bater no meu vídeo, não Eu acho que não Deixa aí nos comentários, rapaziada Conta aí, mano Cuspe Um, dois, três Uai, que isso? O menino saiu no dois Tração traseira, tração traseira Uai, mas que que tem a ver tração traseira com... Não entendi, não, uai Você tem que sair no três, porra Você tá de redeira Pega força, então Pega força Eita, porra, o caminhão Ele bateu no caminhão Eu também bati, mas eu passei Eu passei Olha, eu falei um bagulho pra você Eu ganhei, mas ele bateu as duas vezes É, o piloto não está nos ajudando O piloto não está nos ajudando E ele saiu no dois No três No dois ainda Que foi vacação Não tem esse negócio de ser Véi, você tá de redeira Você tá com o carro mais rápido do jogo Você pega de qualquer jeito Eu acho que tá bom Eu acho que ganha agora Vamos lá Aquela ali não valeu não, hein Quem ganhar agora, ganhou, hein Conta aí Um, dois, três Eu distanciei Agora eu tenho que manter essa distância O negócio é... O carro tá duro, véi O carro... O carro tá duro O carro tá duro Ah, o carro não quer virar, não Aí não, vírus Aí não, vírus Pô O vírus tá batendo O carro que não tava virando É... Mano, se for para apoiar no papel Deu lance Mas assim... Mas o piloto... Mas... Ah lá, o amante É, o piloto tá ajudando não, né Ah não, vírus Eu não deixava, viu É porque eu taquei pneu de arrancada Por isso que ele não tá virando Ah, pois é Aí ó, você não deixou original A gente já tá vendo Que o carro não tá mais original, rapaziada Vocês tão vendo, né Não, eu só taquei pneu de arrancada Vai Vai lá, ó Então vamo lá, conta aí Um, dois, três Ele vai buscar, ó Fica vendo Se ele não buscar agora Deu o lance Ah, novo carro do vídeo É, pois É, agora Ô louco, mas vai pegando Ah, vem aí Passou Caralho, que final maravilhoso Que final lindo, rapaziada Passei por sorte agora Rapaziada, deixa nos comentários aí Vocês acham que deu redeira Ou vocês acham que deu lance O lance, mano Tá andando muito Mas eu acho que ali o redeira Tá meio vaca errado Tá ligado Deixa aí nos comentários Se a gente faz mais desafios do redeiro Ou vocês acham que esse não valeu Beleza É, rapaziada Vou ficando nessa Um forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou